Boa noite, meus prezados irmãos. Meus prezados fiéis, minhas prezadas pessoas. Eu acredito que não só os católicos escutam esse programa, mas mesmo pessoas de outras denominações também escutam. Então, a eles também eu quero dar uma saudação especial. Hoje, quinta-feira, dia de Corpus Christi, dia da Eucaristia. Ontem, eu disse a vocês, citando o Salmo 111, no versículo 4º, Deus fez um memorial dos seus milagres. A Eucaristia é uma lembrança de todos os milagres de Deus, da criação até a salvação dos seres humanos. Por causa disto, ele deu para nós um alimento. Olha o que diz o versículo 5º. Deu alimento aos que o temem, sempre lembrado da sua aliança. É interessante que quando nós celebramos a Eucaristia, nós dizemos, este é o sangue da nova aliança. A primeira aliança foi a aliança que Deus fez lá no Sinai, entre o povo de Israel e Deus. Pegou o sangue de animais e aspergiu com aquele sangue o povo, depois que o povo prometeu que iria cumprir todos os mandamentos de Deus. É a primeira aliança. Só que este povo de Israel foi bastante infiel a esta aliança. Durante séculos, no tempo da monarquia, o povo foi infiel, adorou muitos deuses, muitos deuses. Baal, Astarté, adorou o sol, adorou a lua, adorou as estrelas. O povo foi infiel a esta aliança que Deus fez lá no Sinai com eles. Agora, Jesus na cruz faz uma nova aliança. E ele diz isso quando celebra a Eucaristia. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E este sangue não só é derramado sobre nós, mas este sangue, ele também se torna alimento. Se torna alimento. Se torna bebida da eternidade. E aqui diz o Salmo 111, versículo 8. Mostrou a seu povo suas obras poderosas, dando-lhe a herança dos pagãos. É interessante isso daí. A respeito da Eucaristia, o profeta Malaquias, no capítulo 1, Malaquias diz que aquele sacrifício de cordeiro, de touros, de bodes, iriam ter fim. Porque um novo sacrifício seria oferecido do nascer ao pôr do sol em todas as nações. O meu nome é grande em todas as nações. Interessante. O meu nome é grande em todas as nações. O cristianismo começou dentro do judaísmo. Todos os apóstolos, todos os apóstolos, Jesus, Maria, José, todos os apóstolos eram judeus. Marcos, próprio evangelista Marcos, Mateus, João, eram judeus. Mas já é interessante. O evangelista Lucas não é judeu. O evangelista Lucas é grego. Portanto, vem do paganismo. Convertido, provavelmente, por Paulo. E vai ser discípulo de Paulo. E Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Conheceu, com certeza, conheceu Maria. E conheceu pessoas que conviveram com Cristo. Tanto que Lucas vai dizer, no começo do seu evangelho, Lucas foi o primeiro pesquisador para escrever o seu evangelho. Ele é pagão. E é interessante que a aliança que Jesus faz no Calvário com o seu sangue, ela não só atinge o povo judeu, mas atinge a todos os povos. E todos nós, nenhum de nós aqui veio do judaísmo. Nós viemos de outras raças, de outros povos. Poderíamos dizer que viemos dos pagãos. Claro que há dois mil anos o cristianismo está aí. Então nós não viemos do paganismo. Nós viemos do cristianismo. Mas não viemos do judaísmo. Por isso, o versículo sexto do Salmo 111 diz assim, mostrou a seu povo suas obras poderosas, dando-lhe a herança dos pagãos. E no versículo 9 do Salmo 111 diz assim, Ele enviou a seu povo a redenção. Ele enviou a seu povo a redenção. Por isso que nós chamamos de Jesus, um título de Jesus é Redentor, Salvador. Aquele que pagou por nós o preço do nosso pecado, com o seu sangue. Com o seu sangue. O sangue do Cordeiro foi o preço do nosso pecado. Nós estamos quites com Deus. Nós não devemos mais o preço do pecado original. Porque nós, este preço foi pago para nós no dia do nosso batismo. Quando nós fomos mergulhados no sangue de Jesus. E quando a gente nasce, logo depois que a gente nasce, a gente tem que ser alimentado. Tem que ser alimentado. As nossas mães nos dão do seu seio para que nós sejamos alimentados. Assim também, quando nós nascemos pelo batismo, o Senhor nos alimenta. primeiro lugar, o Senhor nos alimenta pelo testemunho dos nossos pais, pelo testemunho dos nossos padrinhos, pelo testemunho da nossa comunidade. Daí a importância, não só de batizar, mas a importância de ter uma educação cristã. como é triste a gente ver que muitos pais não se preocupam com a educação cristã dos filhos. Às vezes, nós temos pais que não se preocupam nem com a educação normal dos filhos, né? Nem com a educação normal. Criam os filhos ao Deus dará na rua. Depois, se lamentam que o filho deu o que deu, quer dizer, caiu na vida. Às vezes, se tornou até criminoso. Mas por quê? Porque faltou o testemunho, faltou a educação, faltou a escola, faltou a catequese. Não é só gerar a vida e ali pôr comida na mesa, não. É preciso educar, educar. Hoje, dia de Corpus Christi. O seu filho está na catequese? Seu filho tem mais de sete anos, ele está na catequese? Eu estou perguntando. Seu neto está na catequese? É importante isso daí. Como eu mando para a escola, eu devo mandar para a catequese, para que ele tenha uma educação cristã, para que ele não viva como pagão. Olha aqui. Ele enviou ao seu povo a redenção. Todos os seus preceitos merecem confiança. todos os seus preceitos merecem confiança, seus mandamentos. Mas para eu saber, eu preciso conhecer os mandamentos. Aliás, aqui eu quero dizer uma coisa que eu acho muito, muito importante. Sabem, a catequese na igreja é uma catequese importante, mas a catequese mais importante ainda é a catequese que nós damos dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Os primeiros catequistas das crianças não são os catequistas da igreja. Os primeiros catequistas das crianças são os pais. E não adianta só ensinar e não fazer. Não. Eu devo ensinar e fazer. Aí é o testemunho. Aí é o testemunho. Não adianta eu dizer para o meu filho vai à missa todo domingo se eu não vou. Você não precisa você não precisa falar de ir à missa todo domingo se você vai. Seu filho aprende. É o que eu disse lá na nossa igreja de São João Batista. Eu fico feliz com isso. Pai e mãe se você vai à igreja com o seu filho. Nem que seja para você andar à missa inteira atendendo o seu filho. Não importa. Padre, mas eu nem posso participar direito da missa porque a criança não para. Não importa. Não importa. Ande com ele para lá e para cá. Porque uma hora ele começa a criança começa a aprender que ali é um lugar de silêncio e ali ele também vai participar e ele desde pequenino vai saber que ele precisa participar da comunidade da igreja. Leve seu filho. Nem que você deixe de participar com gosto mas vai porque você está ensinando o seu filho a ser cristão pelo seu exemplo pelo seu testemunho. e quando ele for tiver uma certa idade eu vejo isso tanto lá na igreja de São João às vezes os pais vão indo para a fila de comunhão e o filhinho vai junto a filhinha vai junto e está na hora do pai e da mãe daquela catequese olha o pai e a mãe nós vamos receber Jesus na hóstia consagrada nós vamos receber Jesus um dia você também vai receber um dia também você vai receber quando você fizer a primeira comunhão quando você estiver em condições você vai receber e se a criança ficar com vontade porque a criança pensa que é uma coisa diferente a Eucaristia vai depois da missa dá um pulinho lá na sacristia pede para o ministro dar uma hóstia não consagrada para a criança e a criança vai ficar satisfeita com isso mas é importante levar como é importante levar os filhos na missa como é importante de pequenino se torce o pepino de pequenino se torce o pepino eu aprendi a ser padre não foi no seminário eu aprendi a ser padre na minha casa eu aprendi a ser padre pelo testemunho de minha mãe pelo testemunho dos meus tios meu pai já tinha ido para a eternidade pelo testemunho deles eu aprendi a ser padre porque eu vi o testemunho deles todo domingo na missa e nós não morávamos na cidade a gente morava numa chácara dava mais de quilômetro até a igreja mas era sagrado no domingo a gente ir à missa era sagrado por isso que eu aprendi a ser padre por isso que eu fiquei padre é tão bonito quando a gente vê a criança sendo conduzida pelos pais quando os pais dão bom testemunho quando os pais participam é tão bonito que a criança aprenda dos pais a viver a fé a viver a fé se você pai ou mãe não vive esta fé o seu filho pode até fazer catequese seu filho pode até ir à igreja fazer catequese mas se você não vive esta fé dificilmente o seu filho vai depois que fizer a primeira comunhão ele vai continuar porque ele não vê o testemunho dos pais de vez em quando acontece eu vejo alguns testemunhos muito interessantes de pais que não participam e que os filhos participam e participam bem graças a Deus mas o geral não é assim o geral é quando os pais não participam os filhos também deixam de participar participar da Eucaristia hoje é dia de Corpus Christi hoje nós fizemos muitas missas aqui na cidade de Votorantim pelo menos cinco ou até mais fizemos uma procissão dando testemunho público da nossa fé na Eucaristia hoje foi dada a bênção do Santíssimo Sacramento é o próprio Cristo abençoando o seu povo é o próprio Cristo como ele passava nas estradas da Galiléia da Judéia como ele passava nas ruas de Jerusalém sendo aclamado bendito que vem em nome do Senhor osana nas alturas filho de Davi tende piedade de mim são vários textos da escritura Cristo sendo aclamado Cristo sendo recebido hoje Corpus Christi nós tivemos a oportunidade de também aclamar a Cristo bendito que vem em nome do Senhor Senhor Jesus fica conosco fica conosco não nos desampare Senhor Jesus continua nos alimentando com o vosso corpo com o vosso sangue até que nós possamos um dia celebrar a Eucaristia na Páscoa Eterna do céu quando nós seremos um com o Pai um com o Filho um com o Espírito Santo quando nós possamos com Cristo entregar tudo ao Pai que coisa linda Corpus Christi nos lembra exatamente o final dos tempos o último dia quando o Senhor voltar para julgar os vivos e os mortos Corpus Christi nos lembra a eternidade nos lembra o céu sabe meus queridos fiéis meus queridos filhos meus queridos irmãos eu sempre quando estou celebrando a Santa Missa eu digo ao meu povo é a liturgia do céu e a liturgia da terra que se casam quando eu celebro a Eucaristia não sou eu que estou celebrando a Eucaristia eu estou sendo um instrumento de Deus é Jesus que celebra a Eucaristia é aquele Jesus que está sentado à direita do Pai é esse Jesus que está ali no altar usando da minha inteligência usando da minha cabeça usando da minha língua usando da minha pessoa para passar a palavra de Deus para transformar pelo poder do Espírito aquele pão e aquele vinho no corpo e no sangue dele para alimento do povo de Deus é muito bonito isto é muito interessante e é muito forte nós quando entramos na missa para celebrar a Eucaristia nós entramos um pouco no céu a igreja é um ambiente diferente a igreja é uma é uma anteporta do céu ali nós temos a chance de participar das coisas do céu é a presença do senhor há uma missa só a missa do céu e a missa da terra é o senhor que celebra é o senhor que se oferece em benefício do seu povo é o senhor que derrama o seu sangue por nós e às vezes derrama até como alimento é o senhor que oferece o seu corpo na cruz é o senhor que oferece o seu corpo como alimento para o povo de Deus tanto que quando nós estamos distribuindo a comunhão nós dizemos quando é comunhão sobre as duas espécies a gente diz o corpo e o sangue de Cristo e o fiel responde amém o que é isso amém significa eu creio eu confesso eu professo eu aceito eu digo assim seja meus queridos irmãos o dia de corpus Christi é um pouquinho a lembrança do dia do juízo final quando nós estamos na presença do senhor e é interessante porque Jesus diz no evangelho quem me confessar diante dos homens eu também vou confessá-lo diante dos anjos diante do pai e corpus Christi é exatamente essa nossa profissão de fé corpus Christi é exatamente nós cristãos proclamando que Jesus está vivo na Eucaristia Jesus está presente no meio de nós ele passa de novo por nós ele passa de novo por nós curando consolando dando força até o dia do juízo quando ele voltar a Eucaristia é o nosso alimento a Eucaristia é o nosso conforto é a nossa força quem comunga se salva se comungar bem se salva quem não comunga vai se enfraquecendo na fé aliás a carta aos hebreus chama nossa atenção não nos afastemos das nossas reuniões não nos afastemos da nossa comunidade porque aquele que se afasta vai enfraquecendo vai é como aquele que deixa de se alimentar ele vai perdendo as forças e vai tornando-se fraco e aí a tentação vem aí a dificuldade aparece meus queridos depois que vocês passaram esse dia de Corpus Christi esse dia da Eucaristia que o próprio Cristo abençoe a cada um de vocês ele que é a benção ele que é aquele que se ofereceu por nós ele é aquele que um dia vai voltar a segunda vez para julgar as nossas ações a dar a cada um aquilo que a pessoa mereceu e agora eu quero abençoar vocês em nome de Cristo que a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo desça sobre você vocês desça sobre o seu lar desça sobre a sua vida sobre o seu trabalho sobre tudo aquilo que você é sobre seus filhos sobre seus netos e convosco permaneça agora e para sempre amém Música Música Música